Vá pá, vou tirar Caio do chiquitando Ai, por que eu tira-se um? Ai, dois dois Já ganhei da minha própria grita Quatro é zero 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 Estás contente Dois zero Dá a ver como é que corre o último jogo Quatro Há em perdidos um último jogo Porra não há Quatro é Não. Olha, filha, não me mexe. Vamos a ver. Vamos a ver se continua ganha. Que é que você pode jogar? Pode jogar. Posso? Pedro, siga-me. Conheces? Conheço. Conheço.